Olá, boa noite. Estamos começando mais um episódio da série de lives chamado Painel Asfoc, sempre trazendo todas as terças-feiras às 19 horas um tema ligado à saúde pública, políticas de estado de saúde, desenvolvimento da saúde, conhecimento da saúde, trazendo sempre especialistas, formuladores, acadêmicos, pesquisadores dos quadros da Fiocruz, para trocar ideias, compartilhar, fazer exposição das suas opiniões, uma leitura do momento, ajudando a entender melhor a dinâmica da nossa realidade atual. E hoje o nosso tema é saúde e desenvolvimento, desafios para o SUS e para a saúde na crise, né? Um tema do momento, sobre a perspectiva do agora, mas também sobre um prisma, como vai ser os próximos passos, como serão aí os próximos meses, qual uma perspectiva também de formulação de políticas. Vamos procurar aqui partilhar uma espécie de passeio de ideias, né, dentro desse tema que estamos propostos nesta noite. E nós temos aqui a participação, ainda sem dar exatamente voz aqui para os nossos convidados, mas já apresentando eles, né? Nós temos aqui a participação do José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, muito obrigado aqui pela presença. Temos aqui também a participação do Carlos Gadelha, Carlos que é coordenador de prospecção da presidência da Fiocruz. Eu sempre falo aqui, né, também me apresentando, meu nome é Sérgio Ler, sou jornalista colaborador aqui dessa série, sempre dizendo também que aqui a gente faz televisão, né, usando os meios da internet, com aquela participação interativa que as pessoas podem ter. Então, se você está nos assistindo, quer dar o seu boa noite, quer antecipar uma pergunta, uma opinião, esteja à vontade. E a gente dá apenas o título, um título de cada um dos nossos convidados, porque, como não estamos aqui fazendo um seminário, um fórum, mas são currículos extensos e altamente qualificados. E nós vamos ter também aí na participação como debatedores, né, os dirigentes da ASFROC, a Michelle Alves, vice-presidente, e o Paulo Garrido, presidente, que agora, como anfitriões, vão dar as boas-vindas, né, para os nossos convidados, aos nossos internautas, e também definir o tema aí, o prisma do tema que nós vamos estar abordando. Primeiro, a Michelle Alves. Boa noite, Michelle, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite, essa terça-feira, você aí do Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo, essa que é a maravilha do mundo digital, né? Verdade. Boa noite, né, aos nossos convidados, Zé Gomes Temporão, Carlos Gadelha, a todos e todas e todas que estão aí nos assistindo, né, virtualmente. Hoje a gente tem mais um tema de suma importância para a gente debater aqui, né, principalmente nesse momento de pandemia, em momento que a gente sabe o quanto que a gente precisa de financiamento, né, para o nosso sistema único de saúde, para ciência, tecnologia, enfim. Então, conhecendo nossos convidados, né, considero que ambos certamente vão abordar as populações vulnerabilizadas. Queria apenas reforçar a posição da ASFROC, que considera fundamental lançar luz sobre os invisíveis. Lembrando que estamos perto do dia do idoso, gostaríamos de falar que esses, além de formarem a parcela que mais integra os casos de óbito, são também prejudicados pela recente reforma da Previdência. Lembro que as pensões por morte foram reduzidas a 50% e com mais 10% por dependente. Nesse país de informais, de relações trabalhistas precarizadas, famílias inteiras dependem da aposentadoria ou das pensões deixadas pelos idosos. Um quadro bastante agravado quando introduzimos os componentes de gênero e cor. Precisamos apoiar fortemente as mulheres que seguram as famílias sozinhas. É preciso fortalecer os laços de solidariedade e os pactos intergeracionais. As comunidades estão respondendo a crise praticamente sozinhas. Precisamos de saídas estruturantes que contem com a participação dessa enorme parcela da população. Precisamos de renda mínima permanente. Precisamos gerar emprego via saneamento básico e urbanização das comunidades. Precisamos gerar emprego via investimentos em infraestrutura. Precisamos gerar emprego e combater a dependência via investimentos no complexo econômico industrial da saúde. Eu sei que os nossos convidados, eles têm aí suas apresentações, mas acho que também é importante abordar um pouquinho do que é o pensamento da ASFOC. Obrigada e bom debate para nós. Ok, vamos subir aqui também, ainda na abertura, o Paulo Garrido, presidente da ASFOC. Paulo, bom tema para essa noite, bons convidados? Muito boa noite a todas e todos e todas. Tenho praticado mais um pouco essa questão. Na semana passada fizemos um fórum sindical regional da ASFOC, todas as coordenações regionais, todos os estados que a ASFOC e a Fiocruz atuam, que foi muito rico, e pautamos uma série de questões, como o Sistema Único de Saúde, com o Jair Nilson Paim fazendo um grande debate, a ciência e tecnologia, o desmonte em curso em algumas instituições públicas, como o INPE e outros, a questão do gênero, da raça, também foi colocada. E nós estamos, hoje, continuando, na verdade, com muita satisfação, que recebemos os convidados de hoje, ministro Temporão e o Carlos Gadelha, do Carlos Gadelha, colegas da Fiocruz, com grandes contribuições prestadas ao país, colegas que nos trouxeram o conceito de complexo econômico e social do Estado, colegas que, nessa pandemia, estão demonstrando forte espírito público e grande combatividade, para uma agenda de muita qualificação, um programa de formação, um debate importante, para mobilizar essas lives. A gente tem um ciclo de lives com todas as áreas e unidades da Fiocruz, abordando temas de interesse da instituição e da população brasileira. A Fiocruz é uma cidadela de civilização, precisamos defendê-la, discuti-la, conversar com a sociedade. Daqui ao final do ano, teremos uma extensa programação, alusiva ainda aos 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz, e hoje é mais um debate muito rico. E, nesse sentido, nessa perspectiva, vamos escutar Carlos Gadelha e ministro Temporão. Muito obrigado e bom debate a todos. Ok, grato, Paulo Garrido. Uma boa perspectiva para o nosso início de noite. Boa noite, Fernando, é lá das FOC Minas presente, Regiane Tavares também. E aí, coloquem aí o seu boa noite, né, se são da Fiocruz, de que unidade são, a gente, na medida do possível, vai exibindo aqui. Bom, na nossa dinâmica, nós vamos conceder 15 minutos a cada um dos nossos convidados, e depois desses 15 minutos de cada um, nós vamos para uma dinâmica, uma interação, com perguntas minhas na faculdade de jornalistas, com as perguntas da Michelle e do Paulo, como dirigentes sindicais das FOC, perguntas de você, internauta. Então, vai escutando, vai vendo quais as suas dúvidas, qual o contraponto, como gostaria aqui de colocar. Na ordem, vamos chamar primeiro aqui, já subindo aqui na tela, o ex-ministro José Gomes Temporão, para falar desse nosso tema, saúde, desenvolvimento, desafios para o SUS e para a saúde na crise. Ex-ministro Temporão, eu vou, quando chegar aos 15 minutos, qualquer coisa, eu apareço aqui de volta para lembrar do tempo, tá ok? Então, tá. Boa noite a todos que nos assistem, eu queria agradecer o convite da ASFOC para estar aqui nessa noite, nesse debate sobre um tema tão relevante, ainda mais na companhia do meu querido amigo, parceiro da Fundação Oswaldo Cruz, professor Carlos Gadelha. É um tema absolutamente central no momento que a gente vive, né? As relações entre saúde e desenvolvimento, e tentando projetar isso em termos de desafios para a saúde brasileira, nesse contexto dramático, né? Onde nós já estamos aí acima de 143 mil mortes no Brasil pela Covid-19. O tema levanta uma série de dimensões, possibilidades, né? Eu vou me ater a três delas, principalmente, né? A primeira delas, eu vou ser breve, porque eu tenho certeza que o Carlinhos vai apresentar com um brilhantismo, que é a da dimensão econômica da saúde, as relações entre saúde e desenvolvimento, quando você vê, por exemplo, você olha a sustentabilidade tecnológica do SUS, né? O que a gente chama do complexo econômico e industrial da saúde, o conjunto de indústrias, serviços, a regulação, a pesquisa, a ciência, desenvolvimento tecnológico, integrado num mega modelo, com grande impacto para o desenvolvimento nacional. Isso está muito evidente agora, na Covid-19, ficou muito evidente, a fragilidade estrutural do SUS, em relação ao acesso a tecnologias e insumos, né? Respiradores, insumos para a produção de medicamentos, equipamentos de proteção individual, testes. Isso evidenciou uma questão que é estrutural e que vem de décadas, né? Não apareceu agora. Isso faz parte, digamos assim, da trajetória brasileira das últimas décadas. O que é importante destacar é que, a partir de 2007, 2008, na minha gestão, o presidente Lula, nós introduzimos uma inovação bastante importante em termos de política pública, que é exatamente tentar enfrentar essa fragilidade estrutural, essa dependência tecnológica de outros países, olhando o mercado brasileiro como um mercado importantíssimo, pensando a saúde aliada ao desenvolvimento, à ciência, à política industrial, utilizando o BNDES como banco fomentador, usando o poder de compra do SUS, que é absolutamente estratégico, em uma visão inovadora de política, através de parcerias entre laboratórios públicos, né? Dois deles estão na Fiocruz, Biomanguinhos e Farmanguinhos, e empresas privadas de transferência de tecnologia. Iniciamos um processo extremamente importante. Depois da minha saída, teve seguimento com o ministro Padilha, Carlos Gadelha foi secretário de ciência e tecnologia, depois com o ministro Quioro, mas em 2016, com o golpe, essa política foi descontinuada, e eu diria que hoje ela é completamente estranha, a ideologia que predomina no governo. Foi uma inovação política que teve como base os brilhantes estudos que o Carlos Gadelha desenvolveu nos anos 90 e 2000, sobre essa dimensão econômica da saúde, e que eu tive o privilégio de poder, como ministro, transformar o que era um conjunto de visões, ideias, propostas e estudos numa política pública e depois teve continuidade. Então, essa dimensão é absolutamente central para o futuro do Brasil. É completamente equivocada não olhar essa dimensão como uma área estratégica a ser priorizada como um dos eixos do desenvolvimento nacional. E sei que o Carlos vai aprofundar essa questão com muita qualidade. A segunda dimensão que eu queria chamar a atenção é quando a gente olha a saúde e a entende como dimensão de construção de cidadania e qualidade de vida. E nós estamos vivendo, nesse momento, o momento da vida nacional, em que essa dimensão vem sendo fragilizada agressivamente pelo governo. O impacto da Covid-19 na sociedade brasileira desnuda iniquidades e vulnerabilidades. A morbidade e a mortalidade se expressam de maneira muito mais dramática nas periferias, na população negra, nas populações mais frágeis. E quando todos esperavam ou desejavam uma resposta organizada, uma resposta séria, uma resposta articulada, integrada, mobilizando a sociedade como um todo num esforço nacional de enfrentamento de uma situação tão grave, você percebe exatamente que é um movimento completamente paradoxal. A ignorância é elevada à marca de governo. A violência contra as mulheres, um exemplo da portaria do Ministério da Saúde em relação ao abortamento legal, colocando várias restrições e constrangimentos às mulheres numa situação de grande vulnerabilidade e dor. A postura em relação às crianças, o presidente defendendo o trabalho infantil e agredindo, de maneira reiterada, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as agressões contra a população negra e contra os mais vulneráveis. Ou seja, essa dimensão do desenvolvimento e da saúde nesse processo, como uma dimensão de construção de cidadania e qualidade de vida, de redução de iniquidades, é fundamental, é central. E essa é mais uma das dimensões que vem sendo atacada, que vem sendo fragilizada pelo conjunto de medidas econômicas e sociais defendidas pelo governo Bolsonaro. A terceira dimensão é a da saúde compreendida como dimensão do desenvolvimento humano. Estão lembrando, todo o contexto da determinação social da saúde, ampliado, renda, educação, cultura, liberdade, solidariedade, compaixão, dignidade. E aqui eu acho que nós temos que voltar às raízes da reforma sanitária brasileira, que foi um movimento que transcendia a luta pela garantia do acesso à saúde ou até mesmo da saúde como um direito. De fato, o movimento da reforma sanitária que se consolidou nos anos 70 e 80 do século passado e culminou com a aprovação do capítulo de saúde da Constituição e do SUS, ele deve ser compreendido como um movimento cultural emancipador de transformação da percepção da saúde por uma determinada sociedade, um modelo de desenvolvimento humano, com a construção de um novo olhar, uma nova maneira de olhar a saúde, de novas práticas e de novos sujeitos, onde a saúde, nessa visão original, deveria ser um vetor de diálogo para outras dimensões do campo político e social, que é o que nós chamamos do conceito ampliado de saúde e da determinação social da saúde. Ou seja, nas raízes da reforma sanitária, nas raízes do movimento político que levou ao SUS, a ideia era transformar a sociedade através da saúde, transformar a sociedade pela saúde. E nessa visão, o SUS seria uma das dimensões da reforma sanitária, mas não a única dimensão. Essa é uma agenda a ser recuperada para que nós não caiamos no erro de limitar a dimensão da luta pela saúde à dimensão da luta pelo SUS. Então, nós temos que voltar. A pandemia escancarou desemprego, subemprego estrutural, miséria, desigualdade, onde os 1% mais ricos ganham 30 vezes mais do que a grande maioria da população brasileira, 10 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação de miséria, a desnutrição voltando, a fome voltando, a violência se mantendo como uma característica estrutural na nossa sociedade. Então, nós não podemos perder de vista isso. Claro que a luta com o SUS eficiente, de qualidade, universal, ele é fundamental, mas nós não podemos limitar a nossa luta à dimensão estrutural do sistema. Ela transcende isso. E como se faz isso? Trabalhando o que eu chamo da consciência política em saúde. Como se constrói uma consciência política alienada ou uma consciência política negativa em saúde, que é o que nós temos visto aqui no país. Primeiro, vendo a saúde como gasto, que é a visão hegemônica. Vendo o SUS como muito importante para os mais pobres, que é absolutamente incoerente, inconsistente com tudo que foi feito e pensado até hoje em relação ao SUS. Vendo a medicina privada como superior em qualidade à medicina pública. Não existe nenhuma evidência que sustente isso. Ver, possuir um plano de saúde como fazendo parte do processo de ascensão social. Isso é uma questão socialmente construída. A visão da caridade e da filantropia sofre uma transmutação e se readapta ao contexto da saúde como direito, criando novos paradoxos. E a saúde o tempo todo se confundindo com acesso a médico, acesso ao hospital, acesso a tecnologias duras. Isso aí caracteriza o que seria essa consciência sanitária negativa. e como o ideário do SUS é ser universal sem diferenciar status ou renda e focado na oferta de atendimento integral e de qualidade e, além disso, atuar na dimensão coletiva com a saúde como direito, ele entra, portanto, em conflito direto com o paradigma dominante hoje, de que é o consumismo, o empreendedorismo, o individualismo, o mercantilismo. Nessa concepção, nessa visão, quem pode mais paga por uma saúde melhor. Então, nós não podemos perder de vista que o tamanho da nossa luta continua gigantesco. É claro que nós partimos de uma outra base. Lá nos anos 80, quando a oitava conferência aprova as linhas gerais que vão desenhar o SUS um pouquinho mais adiante, nós estávamos começando de uma base muito pequena. Hoje, nós temos um sistema com grandes dificuldades, mas estruturado em base nacional e que tem mostrado, inclusive, no enfrentamento da Covid-19, grande capacidade de resposta e grande resiliência, mas que está sendo atacado, está sendo fragilizado, está sendo desfinanciado. E, ao mesmo tempo, nós temos que não podemos perder de vista essa visão mais ampla do processo político, econômico e social. Então, são várias frentes de luta, que tem que estar na nossa agenda para que a gente possa, nos anos que estão por vir, manter a nossa coerência, nos inspirando nos ensinamentos do que foi o movimento da reforma sanitária, do que foi o que Sérgio Aroca nos legou, o que Ézio Cordeiro nos ensinou e que uma geração de brilhantes sanitaristas contribuiu para que pudéssemos chegar hoje aqui nesse ponto. Então, eram essas as minhas colocações, essas três dimensões, a de saúde e a sua dimensão econômica, a saúde, a sua dimensão de construção de cidadania e qualidade de vida, e a da saúde como dimensão de desenvolvimento humano, me parece que são três boas áreas para gerar um bom debate aqui essa noite. Muito obrigado. Obrigado, José Gomes Temporão, e agora, dentro da dinâmica que nós anunciamos, vamos chamar aqui o Carlos Gadeira, o Carlos Gadeira que, como falei, a gente coloca só um título só para não ocupar demais aqui o tempo da live, do currículo, mas que é coordenador de prospecção da presidência da Fiocruz. E estimulo também nossos amigos e parceiros aqui, internautas de toda terça-feira, que vão escutando essas exposições e me ajudem na formulação de perguntas ou considerações aqui para colocar como contraponto para os nossos convidados, para os nossos convidados poderem expor. Então, convido aí o Leandro, lá de Vitória, convido a Cláudia, lá das Foque Minas, convido aí a Helene Lúcia, o Carlos Fidelis, e todos os outros que estamos assim também aqui a formular uma questão. Carlos Gadeira, então, o nosso público de internautas com você e volto daqui a 15 minutos. Bom, muito obrigado. É um prazer imenso aqui interagir com o Jorge, agradeço ao Paulinho e à Michelle esse convite. E realmente a nossa associação é muito especial, é uma associação que fala e que luta pelos direitos dos trabalhadores da Fiocruz, essa categoria importante, os trabalhadores, as trabalhadoras da Fiocruz, mas ela também sempre pensa projeto de país, projeto nacional, o papel social das instituições, das instituições públicas. Então, é uma honra imensa e eu não perco um convite da Asfoc. podem contar comigo e para mim é um privilégio, eu aprendo muito também. E estar junto com o ministro do Temporão é fantástico, eu acho que várias das concepções que a gente pôde desenvolver foi do encontro entre, eu vou brincar um pouquinho, uma economia que tinha perspectiva, que aprendeu com o saço furtado, que antes de tudo vem as necessidades humanas, a economia como uma ciência moral, mas que teve o privilégio de encontrar um sanitarista com a inteligência, a capacidade, a visão humanista e visão de mundo do ministro Temporão. Eu acho que essas ideias só podiam surgir nesse contexto. Poderia falar de várias outras pessoas, lembrei aqui o Temporão do nosso querido Mário Hamilton, já falecido, que ajudou no nosso encontro, mas eu acho que mais do que falar das pessoas é a confluência de uma visão sanitária, com uma visão de desenvolvimento econômico voltado para a autonomia nacional, voltado para permitir a verdadeira felicidade humana, não existe felicidade se a gente é subordinado, subjugado, independente, então essa confluência que eu acho que a SHOP promove aqui do nosso encontro, ela tem um simbolismo que eu queria compartilhar para quem está nos assistindo, a convergência de uma visão sanitária, social, comprometida com o desenvolvimento, com uma visão econômica, comprometida com a moral, comprometida com a ética, comprometida com os direitos humanos e com a soberania de um país. E aí eu vou começar, talvez um pouco de modo citado, eu vou trazer aqui, eu estou dando uma disciplina na Escola Nacional de Saúde Pública neste momento, dou aula amanhã, às duas da tarde, o nome da disciplina é muito semelhante ao que dessa palestra, desenvolvimento, saúde e inovação. E é uma discussão rica com a turma, né, e a gente está abordando, enfim, eu compartilhei com a turma um vídeo do Silvio Almeida, e é onde, eu vou entrar nessa lógica da produção por este vídeo, né, aliás, eu recomendo leituras brasileiras, o vídeo do Silvio Almeida, é muito, muito bom, acho que ele é mais jovem, contando um pouco a história dele, se eu não me engano, e aí ele fala o seguinte, ele retrata uma certa cena, a cena era um grupo de jovens, meninos e meninas, se eu não me engano, de um lado os meninos brancos e meninas brancas com cadernos, lápis, livros na mão, e de outro lado meninas e meninas negras com material de limpeza, material de saneantes, enfim, que estavam claramente envolvidos num trabalho braçal e pouco qualificado. Não havia nenhum racismo explícito naquela cena, os dois grupos estavam um do lado do outro, sem nenhum tipo de agressão, e aí o Silvio Almeida fala, aquilo era uma cena, e aí ele fala, mas eu tive que olhar o cenário, qual era o cenário daquilo? Uns estavam indo ou voltando da universidade ou entrando da universidade, eram jovens, e o outro grupo estava fazendo trabalhos pouco nobres, pouco qualificados, já trabalhando e não estudando numa firma ou mesmo em algum domicílio. Então, aquele era o cenário. E ele tentando explicar o que é o racismo estrutural. E aí ele fala, mas eu tinha que ir além da cena e do cenário. Ele falou, como é que eu produzo aquela cena e aquele cenário? Isso é totalmente inusitado, temporão, você deve achar um estranho, mas é como eu vou chegar no conceito que a gente trabalha. Como é que eu produzo aquele cenário de racismo estrutural e de desigualdade? Não havia comportamento racista, felizmente, não havia dedo no rosto, não havia xingamento, não havia desqualificação explícita, mas havia aquela cena e aquele cenário e a determinação daquela cena e daquele cenário estavam nas relações de produção. Onde um grupo de pessoas nascia no processo econômico e no processo produtivo com oportunidades inseridas na educação, inseridas em todo o acesso à qualificação, à educação, ao cuidado e o outro grupo, muitas vezes com pessoas muito mais talentosas, estavam no processo de produção excluídos da sociedade. E aí o Silvio ensina, foi dali que ele desenvolveu, foi a partir dessa visão, não basta explicar a cena, não basta explicar o cenário, eu tenho que explicar o mundo que produz aquela cena e aquele cenário. E aí é isto que a vida toda, nesse encontro com o ministro Temporão, e que eu acho que a gente também, nessa discussão, a gente discutiu na disciplina o racismo em várias aulas, tendo por pano de fundo os grandes pensadores da sociedade capitalista que a gente vive, como Marx, como Schumpeter, como Keynes, como tantos outros. Na verdade, a gente olhar no mundo da produção que é onde talvez se explica a causa das causas, aonde se explica a desigualdade, aonde se explica que um país tem ventilador e o outro país não tem ventilador, que um país pode ter vacina e o outro país não pode ter vacina, que quem faz o trabalho braçal daquele produto são os trabalhadores desqualificados, com pouca qualificação, há um problema de gênero, aonde mulheres ganham menos e trabalham em profissões e atividades menos nobres do que os homens, aonde há uma clara demarcação de raça, de cor, de local de nascimento, aonde uns nascem da periferia brasileira e outros nascem no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Califórnia, na Alemanha. Então, num simples produto, num simples medicamento, a gente vê um modelo de sociedade. Aonde veio o conhecimento que está naquele medicamento? Quem produziu aquele medicamento? Que país tem poder de produzir aquele medicamento e qual país tem que ficar de joelho para ter acesso àquele medicamento? Qual foi a classe social e a renda social que concebeu e que pôde entrar nas universidades? Aquele tipo de tratamento, muitas vezes, com interesses não voltados à saúde das pessoas, às necessidades humanas, e quem é privado do acesso àquele medicamento ou tem que depender, como brilhantemente falou o ministro Temborão, de uma ação filantrópica, compensatória e que não atinge a dimensão estrutural de uma sociedade mais equânime. Então, na verdade, quando a gente pensa no conceito do complexo econômico-industrial da saúde, às vezes tão árida, às vezes parece tão economista, a gente está dizendo o seguinte, olha, não basta a gente ver a cena, não basta a gente ver o cenário, a gente tem sim que entrar no mundo que produz aquela cena e aquele cenário, o mundo que produz as situações de exclusão e de dependência, as situações de iniquidade. Hoje, eu também pude ver um debate sobre os sistemas universais, um debate promovido pela Fiori Cruz, pela vice-presidência de educação, onde se apresentou países como Canadá e como Reino Unido, que tem sistemas universais, havia diferença de raça, diferença de gênero, diferença de local de nascimento para a infecção e para as mortes por Covid. ou seja, as dimensões estruturais do sistema que a gente vive se reproduzem muitas vezes com agendas meritórias e não necessariamente com agendas comportamentais que são, obviamente, a gente não pode aceitar nenhum tipo de comportamento que fira os direitos humanos e a equidade, mas as dimensões que a gente trata com a visão do sistema de produção e reprodução da sociedade que a gente vive é absolutamente vital. E, nesse sentido, eu acho que esse dilema entre economia e direito social, economia e ambiente é um falso dilema, porque uma sociedade digna desse nome, o sentido último da produção, o sentido último do conhecimento, o sentido último da inovação é atender às necessidades humanas, como disse Celso Furtado, é atender às necessidades do planeta, como está se colocando. Então, há uma questão moral e uma questão ética que antecede esse dilema saúde e economia, para que serve a economia? Celso Furtado faleceu se perguntando no seu último livro que o sistema industrial, que tem até se modernizado, mas que a população não atende às necessidades mais básicas, não é um sistema industrial digno de ser chamado de um sistema desenvolvido. Eu acuso o sistema industrial, tecnológico e produtivo global de estar descolado das necessidades humanas da sociedade, de estar gerando iniquidade, desigualdade, exclusão, inclusive nos países ricos, como a gente tem visto, a desigualdade nos Estados Unidos aumentou, na Inglaterra aumentou e a desigualdade entre países aumentou. Então, hoje, quando a gente se debruça sobre a dimensão econômica da saúde, a gente está conversando sobre duas questões. Primeiro, mudar o óculos e o foco da gente ver o campo da saúde, o sistema produtivo, tecnológico, novação de saúde, partindo daquela ideia do complexo médico industrial de Aes Cordeiro, que era uma crítica à subordinação da saúde, à visão apenas mercantil, mas avançando desta visão, para dizer que a saúde é um espaço crítico de geração de emprego, de renda, de investimento, de conhecimento estratégico e de soberania. Isto é um avanço que a gente procurou apresentar e acho que esse encontro contemporâneo só podia ter nascido na Fiocruz essa perspectiva de que saúde ao mesmo tempo alavanca fatores-chave da soberania do desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação. Uma segunda ideia que também vem deste mundo da produção é que é necessário subordinar. Isto, o conceito, o complexo econômico-stural não é apenas um conceito descritivo do que se produz em saúde, mas é um conceito que tem uma dimensão política e ética. É preciso subordinar o sistema de produção e de inovação às necessidades humanas. Subordinar o valor de troca e a busca de valorização ao valor de uso às necessidades humanas. Então, esta dimensão que gera emprego, que gera renda, gera oportunidades, inclusive, para o setor empresarial poderem investir, mas subordinado a uma visão de Estado que coloque a produção, a inovação e a tecnologia a serviço da humanidade do planeta e não numa inversão onde a sociedade, onde chega a ser um desfã de dizer será que a saúde cabe no PIB? Como pode essa questão emergir? Quando a saúde, a qualidade de vida, os direitos são a razão de ser do próprio PIB. Não faz sentido. E, ao mesmo tempo, há uma visão forte de que esse sistema produtivo, tecnológico de inovação gera expansão do PIB, geração de emprego, renda e soberania para que a gente tenha um sistema universal em nosso país. Eu vou finalizar que essas palavras iniciais, confesso que foi a forma mais inusitada que eu já apresentei esta visão bebendo do Silvio Almeida, que traz o mundo... A gente está tentando desvendar o mundo do fetiche da mercadoria para entrar no mundo da produção para a gente poder entender como é que se produz e se reproduz a desigualdade e a exclusão. E aí, seguindo nessa forma meio heterodoxa que o Nalo Guasfop me permite, eu vou trazer duas frases aqui que me animou para essa fala aqui. Primeira frase do Gandhi, que eu assisti recentemente e voltei a ver o filme Gandhi. Não há beleza nenhuma nos tecidos se eles causam fome e infelicidade. O Gandhi estava falando para o povo indiano, não vamos comprar tecidos ingleses se por trás desse tecido eu tenho um mundo da produção que gera riqueza na Inglaterra e pobreza, dependência e subserviência na Índia. Então, não há beleza nenhuma nesse tecido se ele causa fome e infelicidade. Não há beleza nenhuma nas novidades do mundo da produção e da inovação se eles não estão ligados às necessidades humanas. A segunda frase, também inspirada pela palestra da Paula que vim do Silvio Almeida, do Martin Luther King, que é um pouco a gente trabalhar, começar a trabalhar por desafios. O Martin Luther King fala, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e de desafio. Ou seja, é a gente enfrentar os desafios desse tempo para colocar a agenda que a gente acredita que articula e subordina a economia, a ciência, a tecnologia e a inovação às necessidades humanas e às necessidades do planeta. É um pouco o que eu trago aqui para esse debate tão rico e de modo talvez um pouquinho heterodoxo em relação ao que eu vim apresentando as ideias que a gente vem defendendo nessa articulação que me dá tanta felicidade com o meu amigo e eu vou destacar e chamar de ministro meu amigo Temporão. Obrigado aí e estou aí para o debate. Obrigado, Carlos Gadeira. Eu vou até pensar uma palavrinha que você falou que é essa palavrinha da agenda para provocar o ministro Temporão. E aí a gente já vai colocar também algumas perguntas dos internautas nós já temos algumas aqui. Mas justamente se esse momento vendo que a crise da Covid-19 não é uma crise passageira que tende a permanecer por mais tempo e a gente pode perceber o tema da saúde pública ocupando de maneira permanente contínua os meios de comunicação as famílias se é possível ministro Temporão a gente conseguir manter essa agenda para gerar aquilo que você falou da consciência política. Poucas áreas propiciam consciência política e o interesse político das pessoas. Até nós vivemos num momento de muito individualismo no mundo todo e onde a consciência política e coletiva muitas vezes é vista até como um empecilho. Mas se nesse tema da agenda política a gente pode colocar essa questão do Estado e das políticas públicas em função do momento de saúde pública visto que em muitos momentos apenas a camada mais vulnerável se interessa pelos serviços públicos do Estado mas nesse momento a gente tem classe média e várias outras classes também interessadas na questão de saúde pública. Nós temos até grandes empresas multinacionais que são produtoras de medicamentos que só conseguem viabilizar um pouco do que o Carlos Gadelha falou de uma produção em escala se estiverem em parceria com o poder público e com os Estados. Caso contrário não conseguem nem, digamos assim, viabilizar a produção de vacinas se não for em parceria com o Estado. Estamos falando aqui de multinacionais enormes, né? Como nós temos a Johnson & Johnson AstraZeneca e outras, né? Estão procurando se alavancar em parceria com o Estado com compras antecipadas e com financiamento. Pfizer nos Estados Unidos, quer dizer, a gente não vê nenhuma dessas grandes marcas conseguindo se viabilizar sozinha. O Estado está presente em todas as soluções, né? E em muitos momentos parece que as pessoas acreditam que o Estado é um problema, né? Quando, na verdade, o Estado ele é fundamental para traçar essas políticas públicas, né? Será, ministro, Temporão, que a gente consegue manter mais serenidade, né? Na discussão para uma consciência política, né? Para uma discussão de consciência política. A partir da saúde pública despertar a consciência política dessas pessoas, da importância do Estado para a indústria e a economia da saúde, para soluções de saúde, é possível disso extrair uma consciência política melhor, ministro Temporão? Bom, com calma jamais, né? Porque o momento não nos não nos leva para ter calma, mas essa questão que você coloca ela é bastante interessante. A questão é como é que você traduz um processo tão complexo que, na verdade, essa questão que o Gadelha abordou, que eu coloquei no começo e que ela tem um impacto direto no processo de vida de cada brasileiro? Ela está presente quando você vai com uma receita médica numa farmácia para comprar os medicamentos para você, para o seu filho, para a sua mãe, que está necessitando esse medicamento e muitas vezes você não tem dinheiro para comprar aquele remédio? ou o balconista sugere um genérico que tem um preço mais em conta? Está presente quando você está na fila do sistema de regulação aguardando a realização de um exame ou de um procedimento ou de uma pequena cirurgia ou de um tratamento ou de um tratamento mais complexo? Está presente na formatação, construção e aprovação do orçamento público? porque tudo isso gera um impacto financeiro, está presente no processo de incorporação das tecnologias, como é que se decide se as últimas novidades do mercado que são lançadas pela indústria e que nem todas são custo-efetivas e nem todas estejam justificativas do ponto de vista técnico, médico ou científico, mas há uma pressão política e de marketing para a sua incorporação e aí o cidadão comum vai à justiça para poder ter acesso a uma tecnologia que na verdade não se aplicaria? Então a questão toda é como é que você traduz essa complexidade, essa multiplicidade de facetas num num construto passível de ser aprendido pelo homem e pela mulher comuns? não é simples, porque essa questão acaba sempre ficando numa macro determinação ou num nível de discussão que apenas a burocracia do Estado, os especialistas e uma casta de pesquisadores tem acesso e compreende. Eu acho que pela primeira vez em décadas essa questão passou a ser apreendida pelo homem pelo cidadão comum agora exatamente na Covid-19. Por quê? Porque ficou bastante claro os profissionais de saúde não têm luvas, máscara e avental para se proteger para poder atender as pessoas. Mas como não tem? É porque é tudo produzido na China. Ora, bolas, por que é tudo produzido na China? Não pode produzir aqui? Por que impede de produzir aqui? Tecnologia? Não, não é tecnologia. e isso pode se aplicar aos testes, aos respiradores e a INE e outras coisas. Então, o que era uma questão discutida num extrato muito restrito de especialistas, indústria e burocratas do Estado passou a ser discutido infelizmente não no botequim. O ideal é que tivesse sido discutido no botequim, no botequim, no cabeleireiro, na rua, na feira. mas passou a ser percebido pelas pessoas como um problema. Claro que há uma distância entre essa percepção e juntar o que você colocou, Sérgio, quer dizer, a importância do Estado como regulador e indutor de todo esse processo, a importância dos laboratórios públicos, a importância dos laboratórios privados, a importância da ciência para o desenvolvimento nacional. Então, eu vejo que abriu-se uma possibilidade de, por exemplo, recolocar essa questão no Congresso Nacional, de chamar a atenção dos deputados e senadores da importância do Brasil recuperar essa política, repensá-la, reforçá-la e relançá-la olhando o futuro da saúde brasileira e do desenvolvimento brasileiro. É uma oportunidade. agora, a questão é se nós vamos ter condições e força política para transformar isso numa ação política concreta e real. Acho que a Fiocruz tem um papel absolutamente central e fundamental, nós todos sabemos. Muito obrigado, meu amorão. Vou pedir agora para o Carlos Gadeira atender um pouco algumas questões dos nossos internautas. Bom, primeiro temos aqui do Carlos Fidelis, o Carlos Fidelis ele coloca frente ao protecionismo, a China está aumentando o consumo das famílias na composição do seu PIB, tornando assim o mercado interno uma das principais variáveis para o seu crescimento reduzindo a sua dependência das exportações. E nós, o que estamos fazendo? Esse é um caminho para nós também, incentivar o mercado interno, mas eu vou emendar mais umas duas aqui, se você puder, anotando, Carlos, essa é uma, a questão de incentivo ao mercado interno, né? Aí, depois, nós temos a Rejane Tavares, né? Que ela coloca deixa eu só colocar aqui, assim, ela coloca recentes inéditas doações de algumas empresas para a Fiocruz nesse período da pandemia, deram uma certa esperança de maior envolvimento de um complexo industrial que possa ser um ecossistema, né? Onde, aí, completando eu, né? Desculpe aqui, Renata, mas, onde o público seja um vetor, mas o privado possa ter uma participação também, digamos assim, reforçando esse vetor, né? E se isso tudo pode ser uma oportunidade de ampliar, né, o nosso complexo industrial de saúde, né? Está um pouco até derivada da pergunta que eu fiz para o ministro Temporão, né? Se pode se criar um ecossistema mais forte aí, um complexo industrial mais forte, reunindo forças públicas e forças privadas, e até mesmo, completando aqui a pergunta da Renata, que a Renata fez a pergunta em três etapas, três passos, se isso também pode se aplicar na inovação, na ciência, na inovação, na pesquisa, porque a gente vê, às vezes, na área de ciência e pesquisa, muita pulverização, não estou dizendo que está errado, estou dando opinião aqui como jornalista, mas que, às vezes, talvez, para atender questões de curto prazo, uma sinergia maior, né? Uma coordenação maior pode, talvez, ajudar, como aconteceu, de forma espontânea, na crise da Covid, pode ajudar a encontrar resultados para demandas mais urgentes no curto prazo, um cronograma mais curto. Desculpe aí, Gadelha, mas o nosso tema não é tão grande, né? Então, acabei juntando aqui e estou já economizando algumas outras questões para o ministro Temporão logo depois. Tá. Até eu vou aqui responder, mas qualquer coisa o Temporão não complementa aqui, né? Porque as perguntas são amplas, eu vou ser tentado se sinto, né? A questão do Carlos Fidelis, né? Eu acho é bem importante e, por coincidência, eu andei estudando isso recentemente, né? É porque a gente saiu um pouco daquela, daquele dilema, vai produzir para exportar ou produzir para o mercado interno? Eu aposto com quem quiser que a China vai produzir para exportar e para o mercado interno. Para as duas coisas, né? Mas a ideia, quando a gente está falando da nossa base interna, primeiro o seguinte, olha, a gente está produzindo, não é fazer como a Índia fez, que produzia medicamento para vender no exterior e a população não tinha acesso. Então, digo, eu acho que o espelho do que é o nosso Programa Nacional de Imunização é um bom espelho. A gente produz para um programa de imunização, para o acesso universal. Eu costumo dizer o seguinte, ou é para quem precisa ou é para ninguém. Eu acho que isso é um... E a gente tem um mega mercado, como o Temporão mencionou, interno, que aumenta muito o nosso poder de barganha. Mas o que eu tenho estudado, Carlinhos, assim, o Carlos Fidel, né? É que, na verdade, ao ter o mercado interno, eu posso diversificar a produção para o que tem maior conteúdo tecnológico. Ou seja, ter um mercado... É muito difícil para um país que tem um pequeno mercado interno, ele diversificar para aquela produção que tem maior... Que paga maior salário, que oferece maiores oportunidades, porque ele está muito pequeno e a gente tem que exportar. O Brasil, não. Ter o SUS pode ser, inclusive, uma chave para a gente internalizar. E aqui eu já vou até dialogar, que eu vi que teve uma pergunta aqui do Renato Cordeiro também, com o papel da ciência, tecnologia e inovação. A gente tem que dar emprego para os nossos cientistas, para quem se qualifica, para quem estudou, e, ao mesmo tempo, dar uma política de preservar e aumentar a diversidade estrutural que a gente precisa. Por isso que é tão importante, junto às políticas de qualificação, as políticas que reduzam a iniquidade estrutural desse país. Esse que é o fim último, a justificativa, inclusive, da acertada política de cotas. É ir no mundo da produção para reverter essa desigualdade. Então, eu concordo completamente, mas eu vou ainda um pouco além. Não é só numa ação protecionista. Eu acho que a gente não tem que apenas se defender. A saúde não é guerra. A saúde é qualidade de vida. Então, a gente ter capacidade tecnológica no Brasil permite que a gente coopere. Permite que a gente coopere com a América Latina. Permite que a gente, até para cooperar, a gente tem que ter conhecimento. senão a gente não consegue ajudar a África de modo estrutural e substantivo que é no conhecimento e nos produtos que não a dá acesso. Então, Carlos, acho que a pergunta é fantástica. Acho que a gente, o mundo está mostrando para a gente que se a gente não tiver capacidade de autonomia científica e tecnológica, nós vamos ficar de joelhos. Não apenas para esta pandemia, mas para as outras que virão. E acabou de sair um artigo na Lança te mostrando a interdependência que fala até de sindemia e não apenas de pandemia. entre a COVID e as pandemias e as doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, doença do coração, depressão, uma série de... Ou seja, a gente tem que atuar no sistema. E sistema é o nosso SUS e é o nosso sistema de produção e de inovação em saúde. Então, acho que é o mercado interno como uma alavanca até para você ter a cooperação movida pela solidariedade. E aí, vem a questão que eu também não acho que é da Regiane e eu vou terminar rapidamente, a questão do público e privado. A gente está num contexto social capitalista. Eu vou dizer, eu estou preocupado com a maré amanhã. Eu não quero apenas que a gente pense, olha, como é que a gente faz o mundo melhor para daqui a 100 anos e as pessoas que estão sofrendo hoje estão desempregadas, estão pegando mais Covid, estão morrendo, estão sem prevenção, sem promoção, sem acesso. E aí, eu acho que é incontornável se fazer articulação entre o Estado e o setor produtivo ou privado. É incontornável. Mas eu posso falar de duas coisas. Primeiro, não tem inovação sem a digital do Estado, sem o conhecimento público. Eu estava num debate no Conselho Nacional de Saúde, uma pessoa que estava contrária ao papel do Estado da inovação falava o tempo todo da vacina de Oxford. Eu levantei a mão e falei, vacina de onde? De Oxford? Oxford é o quê? É uma universidade e é pública. A outra vacina é Harvard. Harvard é o quê? É universidade e é pública. Então, a gente tem que dizer o seguinte, olha, não é verdade que o conhecimento estratégico que gera inovação, que gera transformação, tenha digital e tenha o dedo do Estado e das políticas públicas. Em todas as áreas, a economista Mariana Mazzucato mostrou isso de modo arrebatador, reforçando algo que a gente vem defendendo há muito tempo. Mas a segunda questão que eu queria mencionar é que eu não posso pedir que a empresa privada, até por não ter razão na questão da visão apenas de filantropia, eu não posso pedir que a empresa privada seja o Estado, mas eu posso pedir que o Estado seja o Estado. Então, quando o Estado faz uma parceria para o desenvolvimento produtivo, é para atender a necessidade do SUS a preço mais baixo, que dá mercado de longo prazo e pode pedir preço mais baixo. Todo o nosso programa de imunização de vacinas, que a gente fala, você pode não saber, mas a Fiocruz está dentro de você, ele parte de parcerias, mas é parcerias que o Estado se moveu por interesse público e por interesse coletivo. Aí dá para você fazer parcerias virtuosas, onde há um investimento público, um investimento privado, e aonde a gente não é obrigado a lidar com saúde como mercadoria. A gente lida com a saúde como uma necessidade humana, mas mobiliza o investimento público, puxando, inclusive, o investimento privado, saindo desse jogo de soma zero, é mais Estado ou mais mercado. Todos os países desenvolvidos têm Estado fortes, não há nenhum que tem setor produtivo forte. Se me der um exemplo, nunca mais falo. de um país desenvolvido que o Estado seja fraco. Um. Me dê um só. Um. Se me der nenhum, eu não falo mais. Então, há uma articulação virtuosa dentro do contexto de uma economia que é capitalista, mas que a gente tem a chance do sistema de proteção social que a gente tem e com os instrumentos públicos de orientar e direcionar o capital para atender as necessidades humanas e as necessidades públicas. Obrigado, Carlos. Chamando aqui já o ministro Temporão, vamos aglutinar também algumas questões, pedir uma retificação que já foi feita, mas aqui na pressa de olhar a letra pequena chamei Renato de Renata, mas é Renato aqui que estava presente aqui com as perguntas do Renato Cordeiro. Ministro Temporão, não sei o que era ele, o que era ele. Sim, sim. O ministro Temporão, a Fernanda Rezende, ela fez aqui uma questão mais longa sobre a questão da emenda do limite testo de gastos e tal, e ela coloca que, apesar da importância do SUS, da Fiocruz, essa crise da COVID mostrou a nossa deficiência na produção de alguns insumos, EPIs, ao mesmo tempo vou ligar aqui também com a pergunta também do Nersilene, em que ela coloca como vocês, ela ou ele, agora até fiquei um pouco na dúvida, desculpe também, como vocês, colocando a parte final da pergunta, como vocês avaliam a demanda real do SUS e a produção pública desses insumos? aí o Cadu também coloca o Cadu Mendes, essa falsa de hipotomia, saúde versus economia, Estado versus mercado. Na verdade, são perguntas que abordam um pouquinho essa fronteira entre o público e o privado, questões até que o Gadeira já colocou aqui, na medida em que a gente, ao invés de ficar construindo situações ideais, a gente, de alguma maneira, tem que pensar em articular as forças que a sociedade tem, mas quem articula é o Estado, o senhor já foi ministro da Saúde, quer dizer, políticas públicas, e a gente percebe agora, eu acompanho aí alguns jornais econômicos, mais ligados na iniciativa privada, mas muitas indústrias farmacêuticas que estavam dependendo da questão dos insumos da China, da questão dos insumos da Índia, sem cortar relações, estão preocupadas em rever a produção nacional nesse sentido, porque elas também ficaram, digamos assim, dependentes de uma política, se a China ou a Índia fornecer insumos para o Brasil ou para outros lugares, esse é um ponto, então elas mesmas querem rever essa questão da produção de insumos, se nisso o ministro não entra, justamente políticas públicas induzidas pelo Estado, e outra questão também, é que justamente porque algumas grandes indústrias em parceria em parceria, seja com a Universidade de Harvard e outras, escolheram o Brasil justamente pelo grande mercado que tem, pela diversidade da população, pela capacidade de viabilizar o retorno econômico, até que ponto, digamos, essa questão das políticas públicas pode reunir no mesmo bojo soluções do setor público, mas também soluções do setor privado, afinal, tudo é sociedade, se faltam políticas públicas em que as próprias empresas, o setor privado e o setor público possam juntar forças, independente de onde elas sejam mais fortes ou menos fortes. Qual a sua visão a respeito para que não, que a gente possa ter mais autonomia nos insumos, mais soberania na indústria? Olha, a minha visão é a seguinte, a primeira pergunta, inclusive, termina perguntando se o impacto da emenda 95 e essa crise de acesso a insumos e tecnologias, qual seria a estratégia para superar no atual governo? Esqueça, nesse governo, essa agenda não faz parte desse governo, nós estamos discutindo aqui uma anti-agenda, uma agenda de oposição, uma agenda de resistência, uma agenda para um governo que não é esse governo, esse governo ele é negação de tudo, não tem política industrial, persegue a ciência, persegue os cientistas, corta o orçamento da ciência, fragiliza o SUS, não tem política social, é o neoliberalismo radical, então, na verdade, nós estamos conversando aqui, bom, o que poderia ser uma política coerente, consistente para o futuro? A emenda 95, infelizmente, foi ratificada pelo Congresso Nacional, um ato obsceno dos deputados e senadores, mais grave ainda, porque os deputados e senadores que votaram pela emenda 95 e congelou os gastos sociais por 20 anos não usam o SUS para as suas necessidades cotidianas de consultas, exames e internações, usam o SUS para todo o resto, eles sabem disso, mas usam o que? Usam planos e seguros subsidiados em parte por nós, cidadãos, através dos impostos, então, além de ter sido uma medida vil, ela é obscena, porque ela é imoral, porque eles legislaram sobre uma questão que não os afeta diretamente, aliás, isso é corriqueiro na maior parte, grande parte das decisões que o Congresso toma. Por outro lado, a segunda pergunta tinha a ver com a questão da se a demanda da atenção básica é suprida pela oferta do mercado dos laboratórios públicos. Na maior parte dos insumos e tecnologias necessárias, com certeza, e não pelo setor público, não vejo o menor sentido, laboratório público está produzindo commodity antitérmico, antibiótico, que já caiu em conhecimento público e que nós temos N laboratórios privados produzindo genéricos de qualidade, a Anvisa hoje é uma das agências mais respeitadas do mundo. Na verdade, os laboratórios públicos têm que estar totalmente focados na questão, na dimensão do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da produção de tecnologias estratégicas para o SUS. E é por aí que a política que eu desenhei e o Carlos Gadelha implementou e ajudou a tocar caminhou durante esse período todo. E essa questão de, nessa discussão aqui, essa questão de setor privado, Estado, eventuais contradições, isso não tem o menor sentido, isso não se sustenta. Como o Carlinhos colocou muito bem, quer dizer, não dá para fazer isso sem uma forte regulação e indução do Estado. Por que o Butantan e a Fiocruz estão, nesse momento, em fase 3, pesquisando duas das mais promissoras vacinas para combater a Covid-19? Porque tem muita doença no Brasil? Pode ser. Porque o Brasil tem um sistema universal, organizado, nós temos grandes centros de pesquisa e de laboratórios, hospitais universitários e instituições que podem fazer o ensaio clínico também. Mas o principal motivo não é nenhum desses. É exatamente o fato que o Brasil tem dois dos maiores produtores globais de vacinas. E por que o Estuto Butantan e o Biomanguin são dois dos maiores produtores globais de vacinas? Isso caiu de onde? Do céu? São décadas de investimento nesses laboratórios. Se alguém percebeu, mas não tem nenhum laboratório privado que produza vacinas no Brasil. Os laboratórios são todos públicos. E isso é uma política que começou nos anos 70 do século passado, nos anos 80, um programa de fortalecimento da rede pública, na contramão de tudo que os países de desenvolvimento fizeram. Grande parte do que a China e a Índia produzem em termos de insumos para medicamentos e outras tecnologias não são utilizados com as suas populações. Essa é a grande diferença do Brasil, que desenhou uma política para atender às necessidades do seu sistema universal, que é completamente diferente. Obrigado, ministro. Ministro, ministro temporal. Parece que a gente está com algum retorno nos microfones aí. Eu acho que alguém está nos assistindo aí, está entrando som também. Carlos Gadelha, a gente está indo já um pouco para o final do nosso programa. Eu queria algumas considerações suas, né? Essa questão que o ministro Temporão colocou, relativa aos porquês, né? Dos porquês da decisão de várias vacinas cooperadas entre a indústria e as universidades na Inglaterra, nos Estados Unidos, estão procurando a parceria aqui, né? Por essas instituições públicas de saúde, que, conforme o ministro falou, vem atravessando desde o século passado para cá, vem conseguindo, a trâmpicos e barrancos, conseguindo atravessar vários governos, várias instabilidades e se manter numa direção crescente e de fortalecimento, né? Aparentemente agora, aparentemente não, na prática, hoje nós temos, assim, algum questionamento sobre o investimento no Estado, essa discussão também de, essa discussão a respeito também que acaba trazendo para dentro da questão da saúde, da reforma administrativa, as pessoas acham que a reforma administrativa não vai atingir saúde, só vai atingir alguns burocratas, não vai atingir todo o sistema, nós temos também a questão da estabilidade, né? Que também, muitas vezes, as políticas, elas conseguem se manter porque servidores, né? Dentro das instituições públicas, servidores-chave, detentores de conhecimento, que na área do mercado, a gente fala capital humano, mas que é também um grande patrimônio, né? Dentro da área das instituições públicas, que são os cérebros, as cabeças, a ciência, né? Vem se mantendo e com isso as políticas conseguem se manter, não há uma perda de continuidade, mesmo que em alguns momentos, como agora, talvez exista, talvez não, existe uma desaceleração, uma descrença nas instituições públicas, né? Como você vê esse fortalecimento de trajetória do investimento público em saúde, independente de governos, mesmo em umas oscilações? Você acha que é reversível? Você acha que tem que ter uma vigilância muito grande? Você acha que essa questão da reforma administrativa pode atingir? Você acha que essa discussão sobre redução do Estado também pode atingir? Quais os perigos no horizonte para a manutenção dessa trajetória, que, como disse o ministro Temporão, vem desde lá os anos 70? E já, desculpe, já lhe peço, assim, isso, essa participação também como consideração final. Ah, tá ok. Tá certo. Bom, até, como alguém que trabalha na área de prospecção, eu digo, o futuro a gente não espera, a gente constrói o futuro. Essa é a visão de prospecção que a gente trabalha. Então, eu sou obrigado a dizer que existem momentos de impasse histórico, pode haver reversão ou pode haver superação. Então, acho que não está dado, né? Mas, eu queria dizer, assim, no caso das vacinas, até retomando um pouco o que o Temporão falou, a gente só está no jogo porque a gente nunca saiu do jogo. O pessoal que investiu em ventiladores, agora começaria a produzir quando, de repente, as demandas já são outras. E, mesmo assim, produtos que têm uma vacina, a absorção tecnológica de uma vacina é algo muito complexo. Eu digo, se não tivesse instituições centenárias como a Fiocruz e o Butantan, nós estaríamos fora do jogo e iria brasileiro e brasileiro morrendo já com vacina disponível no mercado. Centenas, dezenas ou até mais de uma centena de milhares de pessoas sem acesso e morrendo. Então, a base produtiva voltando ao início, o complexo da saúde se mostrou absolutamente essencial. E tem vários casos onde a gente fica deprimido. O ministro da Corão, aliás, eu vou falar uma palavra sobre algo trazendo um pouco para esse terreno das políticas industriais e tecnológicas. Mas o campo das vacinas, dos medicamentos para a AIDS, imunossupressor para transplante, todo transplantado do Brasil tem política pública voltada para a produção nacional dentro de si. Tome imunossupressor porque foi garantido o abastecimento por essas políticas. É um programa de AIDS. Então, acho que assim, houve uma inspiração atrás do programa de vacinas, mas isso que eu queria dizer, o programa que o ministro produtivo avançar para a inovação para não ficar dependente. Mas esta política que foi implementada, que muitos aí dizem, os resultados, essas políticas dependem de décadas. Já teve muito resultado, como eu falei, vacina, imunossupressor, medicamento para transplante, o Brasil tem entrado na biotecnologia para câncer, são inúmeros os... Mas eu queria dizer algo que aí eu estou até dialogando aqui com o temporão, né? Essa talvez tenha sido um exemplo, não é tratado assim no âmbito dos economistas, que estão em termos muito limitados, a política mais inovadora de conteúdo local era muito mais avançada do que a política para petróleo e gás, porque ela focava no domínio tecnológico, não era só uma conta de qual é o conteúdo local, ah, se faz caixa aqui, está bom, não, não fazia caixa. O ouro tecnológico, o núcleo tecnológico, tão ministro. Esta política que foi iniciada, de modo tão inovador, em 2008, 2009, se eu não me engano, era a política de conteúdo local do século XXI. Não era apenas ficar calculando o índice de nacionalização e se dizia onde que está o conhecimento. Esse Renato ainda está nos vendo, né? Onde que está a ciência, a tecnologia, o conhecimento que a gente tem que fazer? O que a gente não é intensivo, e isso é o grande sentido que muitas vezes não é muito compreendido e que a gente tem que estressar para explicar era produzir e ter soberania para aquele conhecimento que é crítico para a sociedade. Eu acho que essa vinculação do social com o econômico e ambiental é uma riqueza muito grande e eu já me aproveito aqui para me despedir e dizer que estou aqui junto com a Asfoque. A Asfoque sempre compreendeu essa agenda. É uma coisa que eu tenho agradecido à Asfoque. A Asfoque sempre articulou a agenda social com a agenda da soberania tecnológica e da inovação e da produção nacional. Então, eu acho que é um espaço único e eu aprendo também muito com a Asfoque e é um privilégio estar aqui com o Sérgio, com o Temporão, com a Michele e com o Paulinho nessa mesa. Muito obrigado e vamos continuar nesse diálogo para construir um projeto de futuro que seja viável para a nossa gente. Obrigado. Obrigado, Carlos. ministro Temporão. Também uma provocação final nessa atuada do Carlos Gadelha, porque todo mundo hoje que acompanha a transformação do mundo sabe que nós estamos cada vez mais na economia do conhecimento, na economia da informação. Tem até aquele ditado dito em muitas grandes palestras internacionais, o novo petróleo é a informação. mas talvez haja uma dificuldade de reconhecer o domínio do conhecimento, o domínio da informação, o domínio da ciência como um grande patrimônio nacional. Será que é porque ele é menos tangível, não dá para tocar que nem um petróleo, não dá para tocar que nem um prédio, que esse conhecimento sendo, como falou o Carlos Gadelha, local, não devia ser a grande fonte de investimentos, de políticas, que são as cabeças, que são as pessoas, que é realmente o patrimônio cultural de informação, que as políticas para esse setor talvez, para a informação e o conhecimento devem ser mais, digamos assim, reconhecidas, não só pelos especialistas, mas pela população, ter esse domínio local para ter menos dependência de fora, investir nas pessoas? Com certeza. Eu acho que aí nós temos também uma dimensão que os cientistas têm que ter humildade para reconhecer que é a importância da ciência dialogar mais com o cidadão. E a gente reclama disso, esse momento que a gente está vivendo, um momento muito pedagógico em relação a isso, ou seja, no enfrentamento da pandemia, uma série de propostas e medidas e abordagens que são ditadas pela ciência e que muitas vezes são rejeitadas pelo nosso governo, por governos, até por médicos profissionais de saúde que conhecem pouco de ciência, demonstram com isso uma profunda ignorância, mas há uma questão comunicacional aí também extremamente importante, nós temos que valorizar mais a questão da disseminação científica, do jornalismo científico e da ciência se abrir mais e conseguir traduzir para a sociedade o que ocorre e qual a sua importância, o que ela pode produzir, termos de bem-estar, desenvolvimento, de melhoria da qualidade de vida, de impacto sobre as condições de saúde. Para concluir, eu queria reforçar o que o Carlos Gadelha colocou. Acho que nós aqui, nessa noite, eu queria dar os parabéns às FOC por ter levantado o tema, muito importante, isso demonstra o compromisso da FOC com o Brasil, com o desenvolvimento, com a ciência, com a saúde pública. Nós estamos aqui trazendo um alerta, porque o conjunto de intervenções aqui compõe um alerta, uma chamada à sociedade, mas também dizendo que temos uma agenda. Temos uma agenda que já avançou, que funciona, que está estruturada, que tem como, entre inúmeros exemplos, Fiocruz, Butantan, produção de bioprodutos, produção de medicamentos para transplante, avanços importantes na relação entre o Estado, setor privado, na relação entre laboratórios públicos e laboratórios privados. Nós temos aqui resgatar essa agenda, aperfeiçoá-la, qualificá-la, repensá-la ao contexto do desenvolvimento da ciência para um outro momento, um outro momento político em que essa visão de desenvolvimento, essa visão de Estado, essa visão de ciência possa ser hegemônica. Eu acho que é o que nós todos desejamos e que nós todos, inclusive as FOC, lutam por essa bandeira. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite para todos. Obrigado. Agora, trazendo aqui por uma fala final a Michele Alves, vice-presidente da SPOC. Obrigada, Sérgio. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao ministro Zé Gomes Temporão, ao pesquisador Carlos Gadelha. É muito bom sempre ouvi-los e aprender, como a gente vem falando, que as nossas lives aqui também é um momento de grande aprendizado. e com tudo isso que foi falado agora, nessa noite, nessa live, gostaria de convidar, convocar, na verdade, a todas, todos e todes, que amanhã, dia 30 de setembro, é um dia de luta, é um dia contra a reforma administrativa. Eu sei que a gente está em um momento, sim, de uma pandemia, de isolamento social, mas o conjunto das entidades sindicais está chamando para um ato. No Rio de Janeiro, amanhã vai ser às 16 horas na Candelária. Então, quem puder, com todas as medidas de proteção, puder participar, e aqueles que não puderem ir também podem estar se manifestando de forma virtual, postando as hashtags dia de luta, hashtag reforma fake, hashtag desmonte do Estado, hashtag não a reforma administrativa. Então, participe, vamos nessa luta, porque a gente não pode permitir que essa reforma administrativa seja aprovada, porque é um desmonte do Estado brasileiro. Obrigada mais uma vez e boa noite a todas, todos e todos. Ok, vamos agora chamar para a nossa companhia, para a fala final do nosso anfitrião, presidente da Asfoque, Paulo Garrido. Agradecer, é uma honra, e traz aqui, como eu já militava na Asfoque, quando o temporal era ministro da Saúde, nós tivemos na Fiocruz, o Siscato tem voz e voto, uma forte participação no Conselho Deliberativo e no Congresso Interno, instância maior de deliberação da nossa instituição, discutimos questões, como a Fundação Estatal de Direito Privado, é um debate civilizado, que hoje está interditado, e a gente amanhã, como a Michelle já disse, nós temos uma, um dia nacional de luta em defesa do serviço público, com manifestações virtuais e atos performáticos, com aqueles, inclusive, em sua maioria, que já estão na linha de frente, trabalhando, e fazem alguns protestos, atos esses, como teremos 11 horas da manhã, em frente ao Hospital Pedro Ernesto, os companheiros já estão pedindo apoio, ajuda, a situação lá, está muito complicada, e nós teremos uma série de, durante o dia, de debates, de debates de construção, e que bom ouvir aqui hoje a reafirmação, que nós temos propostas, temos projetos, temos um caminho, e para a choque, é preciso barrar essa reforma administrativa, que abre, na nossa avaliação, abre as portas do Estado para a ocupação por grupos contrários aos interesses nacionais, nós não acreditamos, a Executiva Nacional das Forças e as nossas regionais, não acreditamos ser possível enfrentar a crise que nos atinge, adotando políticas recessivas, ou fragilizando a capacidade do Estado de dar respostas. Isso é recente, na semana passada, discutimos isso no nosso Fórum Nacional, com as entidades, com as nossas coordenações regionais. É urgente ultrapassar a noção do Estado mínimo e substituí-la pela noção do Estado necessário, o Estado para todos. Um Estado do tamanho da necessidade do país, do tamanho do seu passivo histórico, adequado ao seu processo de desenvolvimento. Um desenvolvimento que não se confunde com a ideia de crescimento econômico como condição suficiente para se alcançar o bem-estar social. Um desenvolvimento adjetivado como inclusivo, soberano e sustentável. E a superação desse quadro certamente passa pela adoção de modelos econômicos mais inclusivos, baseados na democracia, no atendimento das demandas sociais e na defesa da soberania. E a Fiocruz é fundamental nesse processo e nesse momento. E na semana que vem, nós estaremos aqui no mesmo horário, na próxima terça-feira, às 19h, discutindo a importância do centro hospitalar, do Instituto Nacional de Infectologia, com a presença da diretora atual, a Valdeleia, e do Instituto Fernandes Figueira, Instituto da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Estaremos aqui com o diretor também, Fábio Rufo Mano. E convido a todos para participarem e prestigiar. Muito obrigado, Temporão, muito obrigado, cara, o trabalho dele. Boa noite a todos. Boa noite a todos, então, e até a próxima terça, às 19h.